Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Carícias, desejos, mistura com muita emoção Uma pitada de beijos com o sabor de paixão Abraços ardentes pra fazer boa refeição Focos suados e quentes, o resto com o coração Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar De noite ou de dia, a fome dá sempre emoção O nosso tempero é bem-vindo na cama, na rede ou no chão Você me enlouquece e diz que é louco por mim O nosso amor é uma festa, levamos a vida assim Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar De noite ou de dia, a fome dá sempre emoção O nosso tempero é bem-vindo na cama, na rede ou no chão Você me enlouquece e diz que é louco por mim O nosso amor é uma festa, levamos a vida assim Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar É gostoso em qualquer momento, em qualquer lugar Ah, que tempero bom de provar Ah, que tempero bom de provar